Alê, e aí, quando uma menina chega, você está naquele recém-relacionamento e ela chega e fala, ah, você tem cachorro, mas ele dorme na cama, o que você fala de primeira, de prima? Você está louco para dormir com ela? Aconteceu recentemente, eu estava no restaurante, aí depois rolou o papo de vamos para a sua casa. O que aconteceu? Ela falou assim, mas você tem cachorro? Então, eu falei, tenho, eu falei assim, acho que ela não sabe quem eu sou, né? Eu falei, tenho, mas ele sobe na cama e tal, porque tem coisa que é meio demais, né? Aí ela contou que teve um namorado, que o cachorro subia na cama, não dava e tal, né? Aí, eu não respondi, eu não gosto de mentir, mas eu acabei não respondendo, não sei o que aconteceu ali, chegou a água, sei lá. E aí, eu cheguei em casa, bom, os meus cachorros sobem, e tem gato também, então, quando a gente foi para o quarto, eu lembro que tinha escadinha para os cachorros subirem na cama, eu chutando escadinha, isso aqui não é uma escada, eu já comecei com a palhaçada, cachorro, cachorro aqui na cama, eles já pularam, tirei o... Mas aí, eu tirei a capa ali, coloquei eles para fora, e foi tudo bem. Mas não dá para ter um relacionamento com... E eu, pelo menos, não consigo ter quando não tem esse mesmo carinho, porque senão... É complicado, né, Aléa? Fica complicado, tem que ser bom para todo mundo, né? As regras existem, ok, normal, mas é aquela coisa, se eu me relacionar com uma pessoa que não vai dar certo, é tchau, né, ou eu, meus cachorros, escolha de Sofia, né, ou eu, meus pets, escolha de Sofia, para mim não tem essa. Eu, assim, a pessoa que está comigo, o Carlos pode dizer bem, tem que gostar. A pessoa que tiver com você tem que gostar, independente da brincadeira ou de qualquer coisa, eles fazem parte da sua vida, né? E aí E aí E aí E aí E aí